Música O bem-estar animal é um fator muito importante na produtividade e no gado leiteiro não é diferente, por isso cada vez mais equipamentos modernos auxiliam o produtor no manejo e para aumentar a renda. Bovinos de leite menos estressados produzem mais e de forma superior. Questões como sensação térmica e manejo interferem muito, mas um ambiente adequado ajuda a melhorar. Com este canzinho o animal fica em melhor posição graças a essa curvatura e sistema de travamento simples que permite liberar quantos e quais animais o produtor quiser. O sistema de bastão permite separar de forma fácil animais para inseminação, por exemplo. É um sistema que vai trazer conforto para o animal, mais confortabilidade, o animal vai ficar mais seguro e acaba tendo mais produção de leite. E a gente percebe que o manejo é fácil, né? Muito fácil, simples, bem prático. Podemos dizer que até com a criança maneja o sistema de casil nosso. O grupo da Silveira, há 20 anos no Brasil, também traz esta contenção para ordenha em fila indiana e o sistema de separação de cama freestyle. Ele é todo parafusado, o que permite ajustar ao rebanho. O sistema é todo em abraçadeiras, que você pode ser autoajustável. Se o produtor tiver um rebanho de gésse, ele pode facilmente adaptar para um animal maior, que é holandesa. E essa facilidade é muito fácil, simples e fácil. Ele pode mover de lugar? Com certeza, é bem fácil mover, né? Se o produtor tiver visando aumentar também o espaço, quiser colocar mais animal, adapta muito fácil. E se o produtor quiser mudar de lugar, ele também é muito fácil. É só desmontar e passar para outro local. É.